Então, boa tarde a todos, bem-vindos à 13ª sessão do Café com Arquivo.pt, dedicada ao Arquivo de Opinião, uma aplicação web desenvolvida por Miguel Ono, nosso ilustre convidado de hoje. Miguel Ono é um pesquisador e é um investigador do Inesc e do Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, em Lisboa. A sua investigação é dedicada ao Processamento de Linguagem Natural, de maneira que temos hoje aqui uma sessão muito interessante para todos os investigadores que se dedicam a essa área. Processamento de Linguagem Natural, neste caso aplicado a um arquivo da web, foi esse o resultado do seu trabalho. Ele concorreu ao Prémio Arquivo.pt 2018 e ficou em terceiro lugar, portanto, um dos premiados aqui, hoje, presente no café. E o seu trabalho tem-se desenvolvido por esta perspectiva de análise de texto a instituições políticas portuguesas e da opinião pública. Bem-vindos a todos, bem-vindos a este café e acompanhem sempre os nossos temas. Bem-vindo ao Miguel. Miguel, a palavra é a tua. Então, muito obrigado, Ricardo, e muito obrigado pelo convite para fazer este café no arquivo .pt e esta oportunidade para falar sobre o arquivo da opinião. Portanto, como o Ricardo estava a dizer, portanto, eu sou investigador pós-doc no Inesc ID e, apesar de ser na área da Computer Science e, principalmente, na área do NLP, dedico principalmente os meus trabalhos à questão mais sociais ou políticas e, portanto, tenho um quadro mais na área do Computer Science, onde trabalho principalmente texto, onde tenho trabalhado muito os textos do Parlamento, também a parte da opinião agora com esta questão do arquivo da opinião, mas também, mais recentemente, a social media, como os dados do Twitter, que também têm muito por onde explorar. Em relação ao arquivo da opinião e ao comentário político, o que os inglês chamam o political punditry? O que é que é isto? Portanto, o comentário político nós sabemos que está presente todos os dias nos media. Nós acho que podemos segmentar isto em dois principais canais de distribuição, onde nós estamos a falar dos comentários da televisão, onde os comentadores da televisão, que geralmente são ou convidados nos telejornais para dar a sua opinião como expert, ou têm os seus canais próprios, os seus programas próprios de comunicação. Nós podemos lembrar-nos perfeitamente do, talvez, dos mais conhecidos, e atualmente é o comentário do Marcos Mendes, do Domingo à Noite, mas que substituiu um programa de documentário que durou durante muitos anos, que era o de Marcelo Rondal Sousa. Portanto, este é, na parte televisiva, temos esta secção, que é uma componente importante na parte da descrição pública, e depois também temos a parte dos comunistas dos jornais, que é onde se, para o qual onde se foca o arquivo da opinião. Portanto, nos comunistas, cada jornal, normalmente, normalmente, obviamente, por regra, todos os jornais têm a sua coluna de opinião, ou seja, uma secção onde temos os comunistas que escrevem sobre a sua opinião geral, sobre os acontecimentos públicos do dia-a-dia, que geralmente está focado, ou são os colunistas permanentes, ou seja, os jornais têm os X, 10, 15 colunistas que escrevem permanentemente, ou seja, todas as semanas há um artigo, ou mais que uma vez por semana, determinado colunista, e depois convidados que vão se escrever sobre os temas variados, muitas vezes são convidados para escrever sobre o tema de expertise, por exemplo, nós podemos ver, por exemplo, no caso de Coné, imagina que se está em discussão pública a questão dos incêndios, geralmente é sempre convidado um colunista ou outro que tenha expertise em ordenamento de retiro ou combate aos incêndios, um académico, e para escrever sobre, e dar a sua opinião sobre os acontecimentos. Portanto, este comentário político, que no fundo também é uma opinião, analisando do ponto de vista mais macro, não é, tem um papel relevante naquilo que é chamada na construção da narrativa. Porquê? Porque é bem conhecido dos estudos médicos que a construção da narrativa, ou o que nós podemos chamar o público real dos acontecimentos públicos, ou do que está a acontecer publicamente numa determinada sociedade, sofre sempre um processo de seleção pelos médias, portanto, que é natural, portanto, numa sociedade acontecem sempre milhares de eventos todos os dias, e para noticiar os eventos tem a ver qualquer tipo de seleção dos acontecimentos para fazer um reporte. E nesse processo de seleção, obviamente que há sempre um envisamento, não é apreciativo, mas há sempre um envisamento, uma interpretação dos acontecimentos e um comentário sobre esses acontecimentos. O comentário político é muito este processo, porque mais dedicado agora aos acontecimentos políticos, porque dentro da dinâmica política e do dia-a-dia nós sabemos que existem todas as suas complexidades, todos os seus pormenores, partidos que são confituais com outros, que tomam determinadas posições, ou um político toma determinada posição em relação ao seu eleitorado, e que muitas vezes todos estes processos complexos estão dependentes de pormenores, de questões históricas passadas, de relações com outros pares, que trazem a sua complexidade e naturalmente que nem todos, qualquer cidadão do mundo está à parte de todos estes acontecimentos. Portanto, o comentário, o comentador político muitas vezes aparece um bocado como a literatura algumas vezes chama como o decipher of these political complexities, porque vem dar a sua opinião, a sua interpretação do como se deve, a sua opinião de como se deve interpretar todos estes acontecimentos, e no fundo faz parte desta tal construção da narrativa da coisa pública, entre aspas. E portanto, neste caso particular do artigo portanto, vamos dedicar-se exclusivamente aos artigos de opinião dos jornais, isto porque nós inicialmente do projeto até tinha pensado em incluir a parte televisiva, mas tecnicamente é muito mais complicado, e portanto inicialmente vamos só nos restringir à parte dos jornais. E nos jornais, portanto, temos uma pequena definição, e a definição deste comentário política, então acaba por ser um artigo, ou vários artigos, que geralmente falam sobre o estado público da coisa, ou seja, sobre os acontecimentos públicos do dia-a-dia, claro que às vezes há artigos que falam sobre alimentação, recomendações de restaurantes, ou futebol, que não são tão politizados, mas é uma minoria, a maioria falam sobre as questões políticas, e uma questão fundamental é que são todos assinados. Isto porque são assinados e diferem então, portanto, da peça jornalística normal, que até muitas vezes não é assinada, portanto tem como sua responsabilidade a equipa editorial. No caso da opinião, ela é assinada e que significa que tem um componente muito pessoal e que significa que se está a posicionar como uma opinião do autor e não do jornal. Outra questão que nós temos que colocar aqui em relação aos artigos da opinião é que eles muitas vezes também são vistos como a opinião pública, porque o facto de serem artigos que são oposições públicas de autores e pessoais e não de instituições como jornais, e significa que muitas vezes a parte política, que sejam os próprios partidos políticos, os governantes, as próprias instituições, olham para este tipo de opinião que surgem todos os dias nos jornais como uma espécie de um reflexo da opinião pública. Quando eles querem saber se determinadas políticas estão a ser bem recebidas pela opinião pública ou como é que tipo de críticas é que estão a insistir sobre determinadas políticas ou acordos políticos ou o que está a acontecer, uma forma que geralmente existe uma tendência na componente política é observar como está a opinião dos comuns da opinião, que de certa forma pode ser um indicador. Mas ao mesmo tempo que são indicadores também são os chamados influencers, porque como tem este papel privilegiado de uma posição de destaque nos jornais, tem acesso a informação ou muitas vezes são profissionais que estão constantemente atentos à dinâmica política, significa que tem esta posição de influenciar qual é a opinião pública sobre os determinados assuntos. Portanto, tem este dual role em relação à opinião pública. Independentemente da perspectiva que nós tínhamos, o que é importante de realçar é que eles são uma parte essencial do debate público. E portanto, a partir do momento que são uma parte essencial do debate público, temos de começar a pensar em termos de memória e construção da memória deste tipo de opinião. Porquê? Porque nós sabemos que um político debate saudável é que qualquer político, qualquer debate saudável precisa de reviver debates antigos, precisa de saber o que é que foi discutido anteriormente, precisa de saber se anteriormente a posição das mesmas pessoas mudou ou se continua a mesma. Quando nós estamos a falar pessoas, é muito a ver os autores políticos. Portanto, a memória e a memória da discussão política, penso que todos nós concordaremos que é uma componente essencial de uma democracia saudável e, portanto, a criação de arquivos de memória é fundamental para termos um debate público saudável. Por outro lado, a criação deste tipo de artigo não pode ser, obviamente, só físico, porque isso é uma coisa que nós também já existe há muitos anos, porque qualquer pessoa pode ir à sua biblioteca municipal e consultar os jornais e ver o que é que se estava a discutir há 30, 20 anos atrás sobre determinadas matérias, mas uma pesquisa física nós sabemos hoje que é altamente limitativa e não permite e não dá o leque de possibilidades que dá a um arquivo digital. E, portanto, a construção de memória do debate público necessita, naturalmente, de um arquivo digital que proporcione ferramentas como um motor de busca, procuras por autor, por time period, pela fonte, por autor, etc. E, portanto, foi nesta linha de ideias que propus a criação do arquivo de opinião, que, no fundo, se resume a um arquivo digital dos artigos da opinião. Mais à frente vou falar sobre a plataforma em si, mas agora queria só descrevermos como é que foi este processo de construção do arquivo e coleção dos dados. Portanto, para nós construímos, então, este arquivo da opinião, em geral, dos artigos da opinião, há duas fontes principais, principais ou únicas, lá, que uma delas são as próprias páginas dos jornais, que têm a sua secção da opinião e nós podemos ir usar essas páginas para retirar a informação. O problema é que destas páginas elas estão limitadas, porque muitas delas se limitam apenas, disponibilizam ao público as últimas 100 opiniões ou até determinada data, que significa que, se nós quisermos ir atrás, já não temos acesso e, portanto, temos de ir a outras alternativas. A outra alternativa que foi usada na construção do arquivo de opinião foi o arquivo .pt, que nós sabemos que é um web-arcaio do PT e do MEN e que permite consultar como é que estavam as páginas há 10, há 5, 10 anos atrás. E, portanto, aqui mostra-vos a pipeline do que foi feito na construção. Houve, então, esta primeira fase, que é o que lhe chama da URL Identification. Esta URL Identification passou, pode-se resumir por, no fundo, encontrar onde é que estão os URLs de todos estes artigos de opinião. Então, aqui, usando estas datasostas, os próprios jornais, o arquivo .pt, fui procurar todos os URLs. Primeiro, por diversas formas, no caso do arquivo .pt, descarregado, por exemplo, todos os URLs de determinado domingo e buscar clues, como, por exemplo, se tem lá escrito opinião ou autores que, ou nomes dos autores ou pela secção, etc. E depois também fazer o web-crawling dos próprios jornais ou também do próprio arquivo .pt. Porque dentro do próprio arquivo .pt, se eu fosse a secção de opinião, por exemplo, do sábado, dentro do arquivo de opinião é possível ir buscar a página onde nós estamos na secção dos arquivos de opinião e pode fazer lá dentro o web-crawling. Portanto, depois deste processo de web-crawling, ou seja, desta identificação de todos os URLs onde está um arquivo de opinião, há uma segunda fase que eu chamei aqui o web-scrapping, no fundo, que é retirar a informação do URL, ou seja, a informação que nós criamos no fundo foi retirada vários tipos de informação, mas as principais é o título, um autor, a data de publicação e o body, ou seja, o texto, o corpo do artigo para fazer o procedimento mais à frente. Isto, obviamente, não é suficiente porque neste processo quem faz isto sabe que é bem cheio de lixo, portanto é preciso um processo de data cleaning, não é? De fazer uma limpeza geral de todos estes dados, porque, por exemplo, no caso dos nomes havia sempre muitos problemas com os nomes, porque os nomes vinham com o código anexo do HTML, ou às vezes os nomes vinham mal escritos, isto muito provavelmente porque no início não criavam fichas por autores, isto por não falar no início, nos anos 2008, 2009, não criavam fichas por autores e deviam escrever o nome à mão e, portanto, muitas vezes erravam com o nome, portanto, houve aqui um processo de manual de inspeção e de correção de nomes. E depois, no fim, um processo de... depois, no fim, temos todos estes dados, todo um processo de... foi aplicado todo um processo de NLP, que eu já vou falar seguir, onde foi feito um... um passo aos pitch-tagging, um NER e uma me distração de videos. Portanto, este é o processo de pipeline que está, assim, muito simples, mas não é o todo automático, havia muito manual. No caso do web scraping, ней foi feito varios webscrapings para vários jornais e para várias datas porque, como nós falámos na semana passada, o frontend dos jornais, vai mudando ao longo do tempo que significa que nós temos Collins para alterar o Scrapping para cada intervalo de tempo e, portanto, isto é um trabalho, no fundo, semi-automático. Portanto, em termos de, se quiserem ficar com uma ideia das ferramentas que foram usadas, foram usadas variedíssimas ferramentas na Pipeline, no caso do AntalteCup, as pressões regulares imensas, o CircuitLan, para fazer o Scrapping podem usar o Scrapping, que é muito útil e muito fácil. Aqui, para o NLP, duas ferramentas que até hoje já nem uso, que foi o Scrapping e o Sanfone Air, mas que hoje até podem ser utilizadas as ferramentas e o framework foi usado, o Web Framework foi usado, o Jungle e o MongoDB. Portanto, quais foram agora depois, de todos os processos de recolha, limpeza, estruturação dos dados e temos os textos todos, quais foram as NLP Tasks que agora nós coloquei, que eu coloquei em cima dos dados. Portanto, uma primeira foi um NER, e, portanto, eu vou tentar explicar muito semelhamente o que é o NER. O NER é um Name-A-T-I-Recommission e que é uma tarefa do NLP que tem como objetivo, de forma muito resumida, identificar entidades dado um texto, ou seja, entra de um lado, entra um input de texto e o que vai sair depois do modelo é uma identificação dentro desse texto das entidades que estão nesse texto. As entidades, normalmente, que são usadas já é pessoas, localizações e organizações. Portanto, eu dou aqui um exemplo, por exemplo, neste input do Vancouver, etc., o modelo que deve identificar o Vancouver como uma localização, o British Columbia também como uma localização e o Greg Robertson como uma pessoa. Este processo de NER, no fundo, é um processo de classificação e, como eu estava a dizer, existem muitas ferramentas no mercado. Eu, na altura, usei o Stanford NER, mas, hoje em dia, já não uso o Stanford NER, uso o Spacey, que permite, com facilidade, treinar o modelo e até tem melhores resultados. Eu, na altura, treinei o Stanford NER com o Cintil. O Cintil é um corpo, para português de Portugal, com 30 mil, se não tenho erro, frases anotadas, ou seja, são a volta de 30 mil, frases, onde estão anotadas, onde estão localizadas as pessoas, as organizações, as localizações. Portanto, nós damos isto ao modelo, treinamos e, no fim, chegamos com o modelo que depois pode receber frases novas, que não estão no corpo, treinado, e ele consegue adivinhar. Em termos de performance, só por aqui, para quem está mais interessado, esta é a performance do Stanford NER para o Cintil, que tem um F-measure, o objetivo é chegar a 1, é um F-measure de 79, 0.80, mais ou menos, o que é relativamente bom, mas, hoje em dia, com o Spacey NER, eu já chego aos 0.90, o que é considerávelmente melhor. Depois de aplicado o NER, apliquei, então, um processo de recolha de extração de keyphrases, e o que é uma keyphrase? Uma keyphrase, no fundo, é uma palavra, uma sequência de palavras que representam uma ideia, um conceito que é de relevante reter. Eu dou aqui o exemplo do Refugee Crisis, ou o Serviço Nacional de Saúde, e o António Costa. Portanto, é importante reter e identificar estas keyphrases, principalmente no discurso político, porque no campo do discurso político existe uma tendência para os políticos usarem no seu discurso as palavras-chave. Isto porque faz parte muito da estratégia de comunicação dos políticos, ou da estratégia de comunicação do membro dos próprios partidos, assegurarem-se a determinadas bandeiras, principalmente em campanha, assegurarem-se ou focarem-se em determinadas bandeiras, as causas políticas, e isso significa que têm que, efetivamente, usar sempre os mesmos conceitos. E esses conceitos podem ser identificados pelas keyphrases. E, portanto, uma identificação dessas keyphrases, dessas palavras-chave, vão-nos dar pistas sobre quais são os tópicos que estão mais, em que os discursos políticos estão focados. Como é que agora nós identificamos estas palavras-chave? Agora, outra vez, um ponto mais técnico. Estas palavras-chave, se nós olharmos para elas, nós vemos que elas têm, segue mais ou menos, um padrão morfossintático constante. Porquê? Porque como elas são entidades, elas, geralmente, vão ter um substantivo, e depois podem ter uma proposição, ou um adjetivo em conjunto. E nós podemos ver, por exemplo, aqui na crise de refugiados, temos um substantivo, uma proposição, um substantivo, o Sistema Nacional de Saúde, um substantivo, adjetivo, proposição e outro substantivo, António Costa, dois substantivos. Portanto, quase todas as palavras-chave, ou se não todas, obedecem a um padrão morfossintático, muito semelhante a este. E, portanto, quando nós estamos a extrair as palavras-chave, uma primeira coisa que se faz, é retirar todos estes padrões, e identificar estas possibilidades como candidatos a palavras-chave. Ou seja, fizemos um texto, do texto identificamos todos os segmentos de palavras que seguem este padrão, e dizemos se estes são candidatos a palavras-chave deste texto. E depois, destes candidatos, vamos atribuir um score, e depois, no fim, fazemos um ranking do score, e extraímos, por exemplo, as primeiras 3, as primeiras 5. Este ranking do score, há vários métodos para atribuir este ranking, mas nós chegámos à conclusão que as regras de unística de síntese, como o TF-IDF, uma métrica que nos dá um ranking em relação à posição de onde ela está no texto, o próprio também da Key Phrases, que nos dá resultados muito bons em relação ao estado de arte, e que pode ser aplicado para retirar. Isto porquê? Porque, por exemplo, em relação à oposição, é quase natural que uma pessoa que esteja a escrever um texto e esteja a falar sobre crises de refugiados, comece, pelo menos, na parte inicial do texto que se dirija ou que escreve a crise de refugiados. E, portanto, isso significa que com estes métodos é possível identificar, obviamente, não com toda a certeza, porque a própria tarefa tem alguma subjetividade, um conjunto de palavras-chave. portanto, fim de isto, e é feito este processamento, então, vou aqui dar uma pequena breve mostra sobre o que é o arquivo onde temos a plataforma digital, a Webframe. Portanto, o arquivo de opinião tem três principais, tem três secções, vá, tem uma primeira front page, onde tem um motor de busca, onde o utilizador pode pesquisar, como pesquisa no Google, com termo, ou uma frase, um artigo, que depois resulta em todos os artigos que ambientalmente continham essa palavra, ou esse texto. Isto aqui usa o motor de busca do próprio nome de Gui, e depois o utilizador pode pesquisar, pode fazer um filtro sobre o autor, sobre afunilar com as datas, e inclusive selecionar a fonte, o jornal. Também pode pesquisar diretamente pelo autor, e a base de dados tem aproximadamente 3.500 autores, e cada autor tem a sua página, onde há uma agregação desta informação que foi retirada no processamento NLP do arquivo, de todo o corpo. Portanto, eu aqui mostro aqui o exemplo do Rita Vares, que tem 829 artigos nesta base de dados do público, tem muitos artigos, porque ele já é colunista há muitos anos, onde, portanto, nesta página o utilizador pode observar todos os artigos do autor, não ler, porque isto aqui direciona para o link original, e depois tem associada uma nuvem onde nos identifica quais são as palavras chave relevantes, mais frequentes do corpo do autor, e as pessoas, os locais, as amignações usadas com mais frequência também pelo autor. Portanto, aqui neste caso nós vemos que no conjunto dos seus artigos o autor dirigiu-se ou utilizou como palavra já muitas vezes o Pedro Passos Coelho nos locais de Portugal, organizações do Parlamento Europeu. Aqui uma pequena nota que é importante, que é, por exemplo, nós vemos aqui o Pedro Passos Coelho que tem 64 artigos, que se dirigiu muitas vezes, portanto, a este autor, como dirigiu-se, ou o algoritmo considerou como palavra relevante o Pedro Passos Coelho. nós temos aqui mais artigos com o Parlamento Europeu e agora nós podemos perguntar porquê que o Parlamento Europeu não está na noveno de palavras-chave. Isto porque o Parlamento Europeu, o algoritmo de detecção da palavra-chave não considerou em muitos artigos o Parlamento Europeu como uma palavra-chave. E, provavelmente, aconteceu, ou seja, o autor podia estar a escrever sobre um assunto qualquer europeu, não, em que a palavra-chave não é, o seu ideia não era escrever sobre o Parlamento Europeu, mas simplesmente o citava no meio do teste e significa que fica contabilizado com o Parlamento Europeu. No entanto, não é uma palavra-chave porque não está no início, não está central, etc. Depois, há uma secção só dedicada a essas palavras-chave onde o utilizador também pode procurar uma palavra-chave em particular. Estão ainda ficadas indexadas mais ou menos 30 mil palavras-chave e o utilizador pode pesquisar neste caso, eu dou como exemplo a eutanásia e que depois nos devolve resultados sobre uma pequena estatística sobre o seu uso ao longo do tempo. Portanto, não imaginar que há um investigador que quer pesquisar sobre o que é que foi discutido à volta da eutanásia, ele pode, por aqui, pode já afunilar as suas principais buscas entre janeiro e março de julho e janeiro e março de 2016. Pode ver que foi nesta altura que houve o principal questão acerca da eutanásia e aqui nesta secção informa qual é o número de vezes que foi usada em artigos por jornal e nesta secção as palavras-chave relacionadas com a palavra-chave de busca. O método cálculo deste relacionamento é através do Word Embedding para quem não sabe muito rapidamente um Word Embedding é uma forma de codificar a semântica de uma palavra num vetor matemático que tem a particularidade de que a posição nesse espaço vectorial de uma tonal da palavra está numa posição do espaço onde a sua volta estão as palavras semanticamente semelhantes ou seja no fundo é uma tradução do espaço de palavras para um espaço matemático onde as palavras semelhantes vão estar próximas umas das outras portanto se nós olhássemos para a palavra gato cão rato nesse espaço vectorial iam estar todas próximas umas das outras os países Portugal França Espanha noutra posição etc e isso se faz através de uns algoritmos onde se dá como input os corpos grandes de texto neste caso eu dei como input esses modelos de criação deste worryband os textos dessas opiniões onde incluindo estas palavras-chave e que forma obter quais são as palavras relacionadas ou aquelas que palavras-chave que são discutidas à volta ou à volta das palavras-chave pesquisadas portanto neste caso de eutanásia o que é que nós dependemos daqui é que muitas das opiniões que falam-se sobre eutanásia elas também discutem assuntos como aborto e interrupção voluntária da gravidez obviamente também utilizam aqui frente de despenalização mas é interessante nós temos aqui por exemplo aborto e interrupção voluntária porque a obsessão é um assunto que é diferente uma coisa é interrupção voluntária e outra coisa é eutanásia mas é interessante ver como os autores apesar de serem dois assuntos diferentes usam muitas vezes nas suas crónicas e se não são opinião política normalmente usam argumentos semelhantes ou vão buscar mesmo argumentos que são usados em relação ao aborto para discutir a questão da eutanásia portanto um resumo do corpus e do arquivo de opinião que tem 85 mil artigos com 3.200 autores edificados e 30 mil volta a 30 mil frases aqui freiras e nem acessadas e tem nove anos de publicação obviamente o número de publicações por ano não é igual porque nos anos 2008 2009 o arquivo .pt não recunia tanto como recunia por exemplo em 2016 isso significa que quando vamos mais para trás menos artigos por ano de tempo em termos de utilização os números não são nada especial temos que ser honestos portanto eu aqui ao caso fui contabilizar antes de 2.649 utilizadores 3.300 sessões mas estão muitas taxas de rejeição portanto eu diria mil e poucos sessões desde o início o que não é grande coisa mas também é um portal fixo a SOTE em 2016 que tem o número de utilizadores jornais e por isso por isso mesmo estou a trabalhar na versão segunda versão do arquivo da opinião e só queria dar aqui 4 slides sobre para dar um vislumbre o que é que será o arquivo da opinião 2 este é o arquivo da opinião da versão 2.0 já agora já introduzi mais mais pontos em particular o observador o jornal económico e o edição também uma questão do arquivo da opinião .pt que só e até 2016 portanto agora vai de 2016 até ao presente até hoje um outro objetivo também desta versão 2.0 a introdução de social media em particular o Twitter e o Facebook e os planos iniciais do Facebook já provavelmente já não vão ser cumpridos por causa da história da questão histórica que até falámos na semana passada porque a cair do Facebook agora é muito mais restritiva por causa da questão do que é o que impede a extração dos dados mas isso já não acontece com o Twitter e portanto aqui no Twitter no fundo é a recolha de dados do Twitter destes colunistas porque muitos deles têm contas de Twitter e isso significa que nós podemos buscar informação à sua atividade online via Twitter um dos objetivos também é fazer real-time monitoring ou seja à medida que os artigos são publicados entre aspas são mostrados no portal e adicionar uma feature que eu já vou falar que eu acho que é muito engraçado que é o posicionamento político destes comunistas porque como nós inicialmente estávamos a falar no início todo este comentário político é impossível não ser imensado e é natural há uns colunistas que se centram que se colocam mais à direita outros que se colocam mais à esquerda outros que estão ao centro e portanto também é bom ter uma perspetiva e é saudável para termos uma perspetiva qual é o posicionamento político deste tipo de opinião e aqui o Twitter pode-nos ajudar a ter a calcular um posicionamento político e obviamente vai ter um novo front-end todo um novo front-end as contas do utilizador é uma coisa que não estou na dúvida até podemos falar um bocadinho se deve ter contas do utilizador ou não porque significa que pode-se fazer uma recomendação muito mais direcionada ao utilizador sobre as opiniões que são mais próximas do utilizador etc o homepage eu mostro aqui dois slides do front-end o homepage já não será virada para o o cupom todo busca mas para a monitorização onde são publicados os artigos mais recentes com métricas de 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 Twitter e Facebook neste caso se o número de partilhas é um número que nós podemos facilmente ter acesso e que nos dá uma ideia da relevância do artigo é um fator importante porque um artigo que é muito falado mas que são públicas geralmente é muito partilhado pelo Facebook no Twitter já não tanto portanto é um bom indicador do qual esse artigo está sendo relevante na discussão pública os mais recentes depois a informação sobre as tendências etc e depois uma secção importante que irá ter é a secção do autor isto é simplesmente um exemplo onde teremos por exemplo a primeira que é a Helena Garrido indica os jornais os nomes antigos as tendências do autor em termos dessas palavras-chave os mais recentes e o posicionamento do Twitter o que é que é este o posicionamento do Twitter então é dos 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 comentadores políticos que têm Twitter é possível calcular o posicionamento no dentro do Twitter isto é uma coisa muito recente que depois poderão ver numa publicação minha que está prestes a sair porque nós o que nós fizemos nós conseguimos nós vimos que é possível a partir do do espaço dos retweets dos utilizadores identificar posicionamento político ou seja só olhando para os retweets nós verificámos isto é um exemplo só para o caso inglês nós olhámos para o Parlamento inglês e para o mundo político inglês e vimos que os utilizadores que se identificam em relação a determinados partidos ou o Labour ou o Liberal ou os Lib Dems ou o Green Party etc que os utilizadores é possível calcular um espaço que também é com base de embeddings que se colocam em clusters de posicionamento e portanto um utilizador aqui é do Labour aqui é dos Conservadores aqui é do Green Party etc isso pode ser também aplicado obviamente ao caso português e nós podemos ir buscar os tweets destes utilizadores e calcular a partir comparando com os páginas dos tweets dos partidos políticos PF, PSD vamos imaginando isto é só isto não são resultados verdadeiros é só um exemplo podemos ver qual é o posicionamento neste espaço do Twitter do autor pronto esta nova versão isto que contabilizei hoje tem do Artigo para a Opinão agora tem praticamente o dobro dos artigos tem 166 mil artigos já tem mais autores 9.929 dos quais 700 foram identificados manualmente isto aqui é importante porque é a identificação manual porque é um problema é um problema que eu tive na primeira emoção porque há muitos existem muitos autores com o mesmo nome em muitas dos jornais e portanto se eu agregar por nome só significa que e por se eu quiser fazer estudos sobre um determinado autor e eu tenho que ter a certeza que aqueles artigos são determinada pessoa e não de duas pessoas com o mesmo nome é de uma única pessoa ou são pessoas separadas portanto aqui é preciso fazer uma identificação manual e eu já identifiquei os 700 autores com mais artigos sobre se são ou não isto 700 é um número estranho mas é porque é os autores que têm pelo menos 10 artigos então resultam mais ou menos 700 em termos da publicação portanto o novo o que será o novo artigo já tem 12 anos de publicação desde 2008 e tem uma uma recolha agora diária dos jornais portanto um final remark portanto o comentário político nós vimos e falámos sobre essa questão que é uma secção muito importante dos jornais e do média em geral que um arquivo digital deste tipo de memória contribui porque penso que é fundamental para um melhor debate público e mais saudável e o arquivo da opinião o principal objetivo é oferecer esse tipo de ferramenta digital à opinião pública com ferramentas de pesquisa mas também com ferramentas de pensamento na UAP que ajudam a compreender o corpus e mais detalhes sobre a criação deste arquivo da opinião que estão neste capítulo que irá ser publicado numa publicação do pasto web diretado pelo Daniel Lopes e é isto Muito obrigado Miguel pela tua excelente apresentação que é um grande contributo para a comunidade e para todos os que se interessam pelo processamento da linguagem natural e por estes temas esta apresentação ficará disponível para a comunidade e poderão aceder-los aceder a esta informação sempre em arquivo.pt barra café onde estão a memória também das sessões que realizamos Muito obrigado Miguel e agora vamos abrir espaço às questões dos participantes e ao debate que irem e o